Pelo caminho, o Brian vai metendo conversa, perguntando o que é que vocês faziam antes de virem para aqui, não sei o quê, e o Brian explica que ele era um clan crafter, ou seja, o gás sabe usar Tinker's Tools. Tinker's Tools são basicamente ferramentas para reparar coisas, e pronto, eu trabalhei bastante tempo lá com os anões, é por isso que eu hoje em dia me dou bem com os anões, porque eu também era assim um crafter, estive com ele durante alguns tempos. E vocês, como é que é? O que é que vocês faziam antes de vir aqui para a prisão? Eu basicamente pagava um para apanhar pessoas, e ver onde é que as pessoas andavam, ou essas coisas. Bom, o que é que eu ia cantar? Eres tipice, tipo, o cançador de prémios? Ou como é que aquilo se chama? Não, sim sim. Ah ok, fixe, fixe. Mas, é necessário que é bem me inútil, é necessário que eu devia fazer um Dancing Glides para a gente todos ver. Mas pronto, não vou. Vocês não te viram? Eu ainda sabia que ele te ia fazer isto. Então, malta, vou dizer o meu plano, vejam o que é que acham e depois a gente muda, pode ser? Ok. Eu digo que o Prince e o Stul vão à frente, porque eles têm Dark Vision de 120 feet, depois eu penso que a Alexandra e a Elef iam procurar comida, e depois eu e o Sarid ficávamos aqui na backline, e estávamos a tentar disfarçar os nossos rastros, ou armar armadilhas com o que a gente conseguisse. E a Ana também, a Ana consegue armar armadilhas com as Steve's Tools, e eu e o Sarid, pá, damos apoio moral, ou acartamos merdas, ou qualquer coisa. O Brian adora os cogumelos altos e longos e compridos. Ele começa a tipo a analtecer, vou dizer, e aí fogo, olha, estes assim compridos, estes é que sabem mesmo bem, são mesmo deliciosos. E costumas comê-los compridos? Adoro, adoro comê-los compridos. Especialmente se tiverem rígios. Góme-los inteiros? É, vai, 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 vai tudo inteiro, vai tudo de uma vez. Delicioso. Igual, se tem grande. Adoro, adoro, adoro engolí-los. Ah pá, jazengajo-me se for grande demais, mas acontece. Mas não gostas de tomar os mais baixinhos e mais grossos? É pá, não gosto tanto, quando eles são mais, menos, mais curtos e grossos, prefiro os compridos, mas pronto, é, cada um com os seus outros. Mas é mais feitos, se tiver, não, como é que tu não me cadeste, não sei se tu? Não, não, já aproveito todos, já aproveito toda a variedade. Grandes, compridos, curtos, grossos, finos. Adoro, adoro cogumelos. Adoro, estudo. Gumelos. Gumado. O Brian não percebe a piada, o Brian não percebe a piada, completa só a palavra. Não, gumelos, cogumelos. Vocês, a página de instantes, começam a entrar numa zona que tem um género de umas ravinas. Eia, estou a ver ali o cantor dos Tokyo Hotel, Jesus. Que sexy. Aliás, não havia estar na vista, mas... Ok, malta, não estou ali a ver nada, o caminho está seguro. Sim, acho que é a ver. We are for sure not walking into a trap. Vocês avançem. Com esta coisa toda, vamos só fazer um deck de saída entre outros, para te ver se ninguém, aqui, se esparvalha nesta zona mais trícita de caminho. Ok, então é assim, eu estou preparado, fico já só aqui a dizer, estou preparado. Se eu vir que vou cair da falésia abaixo, eu vou fazer o meu teleporte para um sítio seguro. Vou arrastejar, não é? Depois levo a knife na mão. Minha beba, em caso de uma pessoa tira escorrar, devo dar a knife, a beba para espetar na terra e ser como... Como aquelas botas da net, para escalar um tempo. A Yelda, quando vem a passar, há uma parte da rocha que desliza, começa a cair. Ok, então, nesse caso, eu gasto a minha reaction e ela pode fazer re-roll, ok? Ok, e ela levou a tampa de tu mesmo na bordo. E lá consegue se ir, ela quer dizer assim. Eu não sei o que é que te fizeste, mas obrigado. Eu faço um thumbs up, ok? Está tudo bem. Tudo bem, tudo bem. E a cara, enquanto vai a passar. E a cara está a tentar jantar-se a nós. Eu acredito nele, agora a Karin, que é um bocadinho mais perceptiva, não sei se acredita nele também. A Karin, como é que parece que está? Está só meio que dando afraid, como posso dizer. Ok, é o Buzz Aldrin. Bora lá, a Moon Elf. Lol, a sério, é por causa de ser Moon Elf. Minha Dagger e vou... Ah tá, bato assim várias vezes até rachar a pedra toda, mas sem ela cair realmente. Vais tentar criar umas fissuras na pedra? Não. Ok. Em algum ciclo específico? Um ciclo, é o que for mais estreito destas todas. Sim, que eu mais não tenho nenhuma superfície plana para se eles tiverem nem para trás, e não tem nem. Pelo aí que podes fazer para ti. Ok, de repente, parece-te uma criatura do mesmo lado da Karin, porque tivesse um taxinho. E o Alexandre, tu resiste. Eu já estou. E o que é 27? E o que é 27? 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 É 272. Valeu... 914. E vou fazer desinfeitos. E olha, Ana, sabes o que é a cena fixe? Foi um critical o teu primeiro ataque. Ou seja, o Sneak Attack é um critical também. Como é que queres matar? O pé dá um pontapé no punho da minha Dagger. E a Dagger passa por contar o pescoço deste bicho. Estou chegando no chão. Karin! Como é que te sentes, Karin? Estás bem? É assim, a gente vai descansar, mas tu agora fica aqui no meio de nós. Que a gente agora não pode parar. Está bem, estou logo à noite.